Tá grávida ou conhece alguém que está grávida com dor nas costas? Vamos conversar sobre isso. A dor nas costas durante a gestação é uma queixa muito comum, principalmente na região lombar. E isso acontece devido a algumas alterações fisiológicas na gestação. A primeira delas é pelo crescimento da barriga durante a gestação. A tendência do centro de gravidade é ir pra frente. E a mulher, como compensação, busca uma postura um pouquinho mais pra trás, o que leva a uma tensão mais aumentada nos músculos das costas. Além disso, há também a ação do hormônio progesterona nos ligamentos de todo o organismo, mas principalmente nos ligamentos da pelve, que causa uma certa frouxidão. E isso no caminhar leva a uma instabilidade que também prejudica as costas. Outro fator que também colabora é com a distensão da barriga, os músculos do abdômen, eles podem sofrer o certo enfraquecimento e eles são fundamentais para a estabilidade das costas. Então, ou seja, existe um conjunto de fatores na gestação que pode, sim, sobrecarregar as costas. Agora, eu quero falar pra vocês sobre alguns comportamentos, algumas medidas comportamentais que a gestante pode fazer pra auxiliar nessa prevenção da dor nas costas. Uma delas é a utilização de calçados adequados. Então, vamos evitar o uso de salto, principalmente saltos altos e finos. E dar preferência a saltos médios abaixo, de 2 a 3 centímetros, e sempre o salto em bloco, nunca saltos finos. E também evitar o uso de calçados sem nada de salto, no qual o pé fica muito chapado no chão. Isso pode prejudicar, sim, as costas. Então, sapatos com boa estabilidade pra melhorar o caminhar seria uma boa dica. Além disso, nós podemos também ter algumas dicas referentes ao momento do descanso, de dormir. A mulher, preferencialmente, deve dormir com a barriga virada pra um dos lados e, se puder, colocar algum travesseiro entre as pernas ou mesmo abaixo da barriga pra melhorar a postura durante o momento do descanso. Isso pode auxiliar também na postura e na estabilidade das costas. Fora essas medidas comportamentais, podemos realizar também atividades físicas com o fortalecimento dos músculos e também o alongamento desses, principalmente do abdômen e das costas. Isso, claro, se a mulher não tiver nenhuma contraindicação à prática de exercícios físicos durante a gestação. Pra finalizar, eu gostaria de falar com vocês que a dor nas costas, sim, pode ser um sintoma que é um sinal de alarme. Ou seja, o seu médico obstetra deve fazer o diagnóstico diferencial com quadros que são mais graves para a gestante. Um deles é o trabalho de parto prematuro, que pode começar com uma dor nas costas e também a infecção de urina, que quando complicada, pode sim dar dor nas costas. Então, fique atenta. Caso tenha algum sintoma urinário ou alguma dor específica, mas na região dos rins ou mesmo febre, entre em contato com o seu obstetra pra que ele possa fazer esse diagnóstico diferencial. Outra coisa que é bem importante. Se essa dor, mesmo que já diagnosticada como muscular, persistir por mais de duas semanas, há, sim, a indicação de fazer uma avaliação mais aprofundada, às vezes até com exames de imagem. Converse sempre com o seu ginecologista e esclareça todas as suas dúvidas sobre dor nas costas. Espero que tenham gostado das minhas dicas e vamos ter uma gestação o máximo saudável possível e com maior qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto